Estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Eu quero falar para você agora sobre a Faço Parte. Pois é, com a ajuda de todos os colaboradores da Faço Parte, milhares de crianças já foram atendidas pelo serviço Família Acolhedora. Esse serviço, gente, faz o cadastramento e também a capacitação de famílias para receberem em suas casas, isso por um período determinado, crianças e também adolescentes em situação de riscos social e pessoal. Entre outros diversos projetos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, este é só um que eu citei, mas são inúmeros os projetos, é por isso que a gente precisa e a gente sempre pede aqui a sua ajuda, a sua colaboração, então, é para que esses projetos possam continuar. E aí, fica o meu convite, seja você também um doador da Faço Parte e ajude a todas essas pessoas que necessitam. Ligue lá agora na nossa central de atendimento da campanha, tem uma equipe pronta, preparada para lhe atender e para esclarecer as suas dúvidas. O telefone é o 3319-6111 e o código diário é o 31. 3319-6111. E o site é façoparte.com.br, lembrando que o Faço Parte é sem cedilha. Vamos para um bate-papo? Mas é, vamos para uma entrevista especial agora aqui no programa? Gente, a renda familiar comprometida faz a inadimplência crescer aqui na capital mineira. De acordo com o levantamento da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, quase 40% dos consumidores da capital tornaram inadimplentes, tornaram-se inadimplentes. Segundo a Federação, esta é a terceira alta consecutiva do índice e a maior registrada nos últimos dois anos. É sobre este assunto, então, que eu vou conversar agora aqui no programa com o economista da FEComércio, o Guilherme Almeida. Guilherme, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, bom dia, Círia, bom dia, telespectador, é um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco mais desse levantamento que vocês fizeram aí na FEComércio para a gente. Esses dados trouxeram alguma surpresa para vocês ou já está dentro do que era esperado? Não, a gente, a FEComércio realiza mensalmente esse acompanhamento do nível de endividamento e de inadimplência das famílias aqui do capital. E essa ascensão que vem ocorrendo, principalmente se pegarmos comparativamente ao período pré-pandemia, esse crescimento ocorrido nos últimos meses não é uma surpresa. Por que não é uma surpresa? Porque nós tivemos um aumento do desemprego, um achatamento na renda, as famílias com orçamento mais apertado acabam se tornando mais inadimplentes, ainda mais se levarmos em consideração a educação financeira da população brasileira como um todo. Se a gente avaliar, por exemplo, a renda familiar e o planejamento financeiro, nós ainda temos um descompasso com o ritmo das despesas das famílias e das receitas que elas oferem. Ou seja, o padrão de consumo muitas vezes não segue aquele definido. E com a pandemia esse cenário todo se agravou. A gente viu aí muitas famílias perdendo empregos. Aqui em Belo Horizonte são mais de 35 mil postos de trabalho formais destruídos, de janeiro até maio deste ano. Isso acaba fazendo com que muitas famílias percam ali a sua fonte de renda. E ainda tivemos algumas medidas que permitiram, até certo ponto, via redução de cargo horário de trabalho, uma redução também no salário oferido pelas famílias. E essa redução, esse achatamento na renda, naturalmente em períodos como esse, carregado de incertezas, esse pessimismo que nós observamos no cenário econômico, acaba levando a esse cenário de inadimplência. Agora, Guilherme, quando a gente fala nessa inadimplência, a maior parte desses pagamentos em atraso se referem a quê? É cartão de crédito, é aluguel? Sim. Antes de entrar na modalidade em si, vamos entender só uma pequena diferença que existe entre o endividado e o inadimplente, que é justamente o que a pesquisa traz. A pesquisa revela que 80% das famílias estão endividadas, ou seja, possuem algum compromisso financeiro em aberto. A família, por exemplo, aquele consumidor que tem uma fatura que vai chegar no final do mês ou início do próximo mês, é considerado endividado. Então, se esse consumidor tem um planejamento, ele paga essas contas em dia, o endividamento não é negativo. É só uma decisão de consumo que ele opta por parcelar os seus pagamentos. Agora, se eu tenho aquele consumidor que tem a fatura do cartão de crédito chegando no próximo mês, não consegue honrar com esse compromisso na data do pagamento, até a data de vencimento, ele entra para o cenário de inadimplentes, o que acaba gerando um impacto negativo, tanto para o consumidor, que fica à margem do mercado de crédito, não consegue obter crédito, parcelar suas compras, enfim, quanto para o setor produtivo. O varejo não vai conseguir vender, principalmente a prazo, aquele segmento de eletroeletrônicos, imóveis, enfim, para esse consumidor que está com alguma restrição. Então, o principal meio que a gente observa, tanto para os endividados quanto para os inadimplentes, o principal compromisso financeiro, tem sido o cartão de crédito, que é uma modalidade pouco burocrática, as pessoas conseguem fazer com facilidade, porém, a sua utilização de forma errônea, sem um planejamento financeiro, ainda mais em um cenário como esse, acaba levando muitas famílias ao cenário de inadimplência. Mas, né, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco sobre esse uso do cartão de crédito, eu acredito também que seja uma das formas que as pessoas estão usando mais para pagarem, para fazerem compras de uma forma em geral. Quais são os cuidados? Então, o que a gente pode falar para as pessoas na hora de fazer uma compra com o cartão de crédito? O que ela deve observar antes? Primeiro, né, acredito que as pessoas devem encarar o cartão de crédito como um instrumento de planejamento. Por quê? Porque as compras no cartão de crédito, elas permitem que as famílias façam o planejamento de forma mais assertiva. Na fatura do cartão de crédito, no controle do aplicativo, se for um cartão de crédito digital, enfim, as pessoas conseguem visualizar quais são os seus compromissos financeiros, as datas de vencimento e os valores, além dos juros, né, que estão incorridos ali naquela operação. O problema é que muitas famílias acabam encarando o cartão de crédito como um complemento da renda, né, chega no meio do mês, acabou o salário, recorrem ao cartão de crédito para fazer as compras e se esquecem de que essa compra agora, ela vai comprometer renda futura. Então, é preciso que ocorra o planejamento na utilização desse instrumento, né, esse planejamento, ele é fundamental, uma vez que nós não conseguimos controlar aquilo que nós não conhecemos. Então, coloca na ponta do lápis, numa planilha, num aplicativo para smartphone, qual que tem sido o seu ritmo de gastos, quais estão sendo as suas, efetivamente, né, as suas receitas, principalmente nesse período, de muitas pessoas desempregadas com a renda, né, diminuída. Então, é preciso ter uma clareza para esse planejamento. O que que ganha, onde está gastando, o que que compromete mais o seu orçamento para, dessa forma, ter um controle mais assertivo e não incorrer em um cenário de inadimplência. Qual é o tempo médio, Guilherme, do comprometimento da renda do Belo Horizontino com essas despesas futuras? Muitas variáveis, né, elas acabam sendo, influenciando um tempo médio de comprometimento, né, e isso também depende muito da modalidade. A pesquisa, ela traz um tempo médio, considerando esses pagamentos, né, e esse tempo médio, ele pode variar aí de quatro a seis meses com essas dívidas. Porém, quando a gente avalia, né, aquelas famílias que foram afetadas de forma mais significativa, com o efeito da pandemia, ou perder o emprego, enfim, esse comprometimento, ele acaba sendo arrastado. Ou seja, muitas famílias se comprometem em sua renda futura por um determinado tempo, fazem uma compra parcelada em seis vezes, por exemplo, porém, né, aquele não pagamento ou aquele atraso nos pagamentos ou pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito acabam protelando, né, acabam ampliando esse prazo médio. E o problema mora aí, né, se eu pegar o cartão de crédito como exemplo, já que estamos falando dele, muitas famílias têm esse hábito de pagar aquela fatura mínima que vem, né, na fatura, pagar aquele valor mínimo que vem na fatura do cartão de crédito e quando ela faz esse pagamento do mínimo, ela incorre nos juros rotativos, que é aí um dos maiores juros praticados no mercado hoje e que pode tornar essa dívida impagável. É uma dívida que estava, que havia sido contratada por seis meses, por exemplo, ela pode ser prorrogada aí por 18 meses e ainda assim o consumidor não consegue arcar com esse compromisso dado elevado os juros que acabam sendo incluídos nessa dívida. Nós falamos bastante sobre o cartão de crédito, Guilherme, agora há outras modalidades de dívidas também? Por exemplo, o carnê, ainda as pessoas costumam fazer esse tipo de compra? Sim, as pessoas costumam fazer esse tipo de compra, tanto que é uma das modalidades em que elas mais comprometem a sua renda, né, nós temos o cartão de crédito como o principal, né, está na liderança, seguido pelo carnê, financiamento imobiliário, financiamento de automóveis e o cheque especial, que é um outro vilão em termos de juros cobrados, né, ao consumidor. Então é preciso um planejamento ainda maior, né, nessas modalidades onde a taxa de juros, ela supera a média, como é o caso do cartão de crédito, o cheque especial, para assim ter, garantir, né, a saúde financeira das famílias. E leve em relação aos empréstimos, o que é que é possível falar? As pessoas estão buscando mais neste período de pandemia? Bom, as famílias, elas estão recorrendo mais a empréstimos e financiamentos, né, das suas compras, enfim, justamente por conta desse efeito de achatamento na renda, né, e o que é ideal as famílias observarem ao contratar o empréstimo? Primeiro, custo efetivo total desse empréstimo, né, muitas pessoas acabam realizando um contrato apenas com a taxa de juros anunciadas em mente, porém, ela precisa avaliar o custo efetivo disso, qual foi a taxa de juros, se teve alguma taxa envolvida para a abertura da conta ou da contratação desse empréstimo, tudo o que influi em termos de custos para esse cliente, para esse consumidor, é preciso ser avaliado e entra no cálculo desse custo efetivo total. E esse custo efetivo total, tem uma sigla, né, CET, ele vem em todos os contratos de empréstimo. Então, o consumidor, o cliente, ao fazer uma contratação de um empréstimo, o que a gente vem observando um crescimento nos últimos meses, justamente por conta do cenário, ele precisa se atentar a esse custo efetivo total, ao prazo em que ele terá para quitar esses compromissos e assim compatibilizar esses empréstimos à sua realidade orçamentária. O empréstimo nesse cenário, ele tem sido adequado, principalmente para substituir dívidas caras de dívidas baratas. Como eu disse, muitas famílias acabam incorrendo nos juros rotativos do cartão de crédito, por exemplo, que é uma dívida com um custo altíssimo. E muitas vezes, ela pode captar ali um empréstimo junto a uma instituição bancária, um empréstimo pessoal, a uma taxa de juros muito mais baixa para quitar esse compromisso financeiro mais caro. Aí, ela vai ter somente a dívida com um custo relativamente mais compatível com a sua realidade orçamentária. Mas o ideal mesmo é que ela não precise recorrer a essas modalidades para garantir ainda mais um controle sobre o seu orçamento. Sim. Agora, Guilherme, voltando a falar da questão da inadimplência, é possível desenhar um perfil deste consumidor que está inadimplente neste momento de pandemia? Bom, a divisão em termos de perfil ela é muito igual, tanto em termos de sexo, tanto em termos de escolaridade, enfim, essas... Justamente porque quando a gente avalia o endividamento por si só, ele não é um indicador negativo. Como eu disse, o endividamento é qualquer compromisso financeiro que as famílias adquirem e seja aí um homem que trabalha, um servidor público, ele utiliza a modalidade de cartão de crédito para realizar suas compras, assim como um assalariado, um CLT, também utiliza. Quando a gente avalia o recorte da inadimplência, a gente vê que essa inadimplência é maior para famílias de baixa renda, aquelas famílias que acabam ali tendo um compromisso, um comprometimento maior com as despesas obrigatórias, alimentação, serviços essenciais, uma conta de luz, uma conta de água ou aluguel, que acaba levando boa parte do orçamento familiar, essas famílias justamente se encontram mais negativadas. Isso, obviamente, é decorrência tanto da realidade orçamentária no qual essas famílias vivem, a gente tem aí essa noção e incompatibilidade de orçamento ao custo de vida das famílias hoje no Brasil, quanto agravamento pelo cenário de inadimplência, quando a gente vai avaliar os postos de trabalho que foram mais destruídos nesta pandemia, ou seja, aquelas vagas efetivamente que foram encerradas, aquelas demissões que ocorreram, essas demissões ocorreram em maior parte justamente nesse segmento. São atividades mais operacionais, são atividades mais relacionadas à prestação de serviços direto com o consumidor e muitas vezes são essas fatias das famílias justamente mais afetadas por esse cenário da inadimplência. Bom, Guilherme, para fechar a nossa conversa, com toda a sua experiência, com todas essas pesquisas que você tem participado aí na Fê Comércio, com esse cenário que a gente tem hoje, qual que é a sua perspectiva para os próximos meses em relação a este cenário de inadimplência aqui em BH? Bom, a grande questão do cenário de inadimplência que faz, que torna difícil essa previsão é porque a inadimplência em si ela depende de dois fatores. O primeiro é o econômico e o econômico a gente já tem uma noção do cenário, principalmente no que diz respeito ao emprego e renda, que é ainda uma deterioração adicional, ou seja, esperamos um crescimento de desemprego nos próximos meses e consequentemente do achatamento da renda familiar, justamente porque a atividade econômica ainda segue bastante debilitada. Nós tivemos esse período mais agudo da pandemia em termos de isolamento social, de impossibilidade de operação de diversos segmentos e isso acabou levando que muitas empresas fechassem suas portas, que demitissem funcionários e isso será agravado nos próximos meses justamente por conta dessa atividade econômica mais arrefecida. Porém, existe um segundo fator que é difícil da gente delimitar e da gente controlar e fazer uma previsão, que é justamente o planejamento e a educação financeira familiar. A inadimplência não costuma afetar somente famílias de baixa renda. Aquelas famílias que oferecem rendimentos acima de 10 salários mínimos, por exemplo, ainda assim observam um cenário de negativação do nome de algum consumidor, justamente porque isso está relacionado com o seu hábito de consumo. Muitos acabam levando um padrão de vida acima do que o seu orçamento permite. Esse é um fator complicador para essa previsão, mas certamente com a deterioração adicional no mercado de trabalho, o aumento do desemprego, o achatamento na renda, isso pode levar com que esse indicador cresça sim. Está certo, Guilherme, a gente com certeza vai voltar a conversar em mais oportunidades para falar de diversos assuntos relacionados à economia do Belo Horizonte daqui para frente ainda. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Olha só, e agora a gente vai voltar lá para a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, vamos conversar mais uma vez com o repórter Paulo Azeredo para sabermos qual é a atualização que nós temos da Secretaria de Estado de Saúde em relação aos números da Covid-19 em Minas Gerais. Paulo, quais são esses dados, hein? Bom, Síria, vamos voltar aqui então atualizando os dados de Minas, né, que a Secretaria soltou agora pela manhã 95.566 casos confirmados no Estado. Estão em acompanhamento cerca de 25.272 e temos 68.223 casos de pessoas que se recuperaram da doença do Covid-19. Estão confirmados também 2.071 óbitos até o momento são os dados aqui do nosso Estado, viu, Síria? Atualizado, então. Paulo Azeredo, muito obrigada, até a próxima. Até mais, Síria. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho, continue conosco, faça as suas perguntas, mande lá no nosso grupo de WhatsApp, porque daqui a pouquinho teremos mais entrevistados, mais bate-papo aqui no nosso programa. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.